Bom dia, esta é a primeira edição do Senado Agora, nesta sexta-feira, 1º de julho. Logo mais às duas da tarde, a Comissão de Ciência e Tecnologia faz a primeira audiência pública do ciclo de debates Grandes Desafios da Ciência, Tecnologia e Inovação. Será em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Quem traz mais informações é a repórter Glauciene Lara. Esta edição vai discutir a realidade da pesquisa e da inovação no Rio Grande do Sul. A comissão quer saber como a pesquisa pode colaborar no desenvolvimento de cidades sustentáveis e criativas, se a legislação disponível no Brasil precisa de mudanças e qual o impacto dos investimentos públicos no setor para a economia e a competitividade do país. Dezessete pessoas foram convidadas a falar. Quatro vão compor a mesa junto com o senador Roazir Martins, que é presidente da CCT e vai mediar o debate. São o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Ricardo Felizola, o reitor da Universidade de Passo Fundo, José Carlos Charles de Souza, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, Fábio de Oliveira Branco e o deputado estadual, Marcel Van Raten. Aqui em Porto Alegre, agora de manhã, faz frio, 12 graus e bastante neblina. Mas até a hora do debate já esquentou um pouco mais e as pessoas podem participar pessoalmente aqui na Assembleia ou assistir ao vivo pela TV Senado. Esse ciclo de debates vai ocorrer em outras cidades brasileiras. O próximo está previsto para 16 de setembro, na capital paraense, Belém. O Senado já tem projetos prioritários para votar até o final de 2016. Eles foram anunciados nesta quinta-feira pelo presidente do Senado. Ele garantiu que não partirá do Legislativo qualquer iniciativa para prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. O presidente do Senado anunciou que três comissões vão ser as principais responsáveis pelo exame dos projetos prioritários para a votação pelo Senado. A Comissão de Regulamentação da Constituição, a Comissão do Pacto Federativo e a Comissão do Desenvolvimento Nacional. As matérias foram escolhidas pelas bancadas e a expectativa é de que elas sejam votadas até o final do ano. Veja quais são. O Antiprojeto do Abuso de Autoridade. A PEC que reajusta as alíquotas sobre doações e heranças. O projeto que estimula investimentos em saneamento com créditos do Pisco Fins. O projeto que atualiza a lei de licitações. Os projetos que tratam do abastecimento de água por fontes alternativas. Quatro projetos já estão prontos para votação em plenário. Na próxima terça-feira devem ser votadas a proposta de emenda à Constituição que disciplina a Instituição de Consórcio Público de Saúde e a proposta de emenda à Constituição que estabelece limites nos gastos de legislativos e tribunais de contas estaduais. Para quarta-feira está prevista a votação do projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos e o projeto de resolução que dispõe sobre o limite global da dívida da União. O presidente do Senado também foi questionado sobre o exame pelo Senado de projetos que possam influenciar investigações como a Operação Lava Jato. Renan Calheiros afirmou que é contrário à forma como a delação premiada está regulamentada. Mas garantiu que não tomará qualquer iniciativa para mudar isso enquanto for presidente do Senado. Não adianta. Ninguém vai interferir no curso da Lava Jato. Não adianta. Não adianta. Esse discurso de que as pessoas querem interferir é um discurso político. Político. Mas ninguém vai interferir. Essa investigação, ela está caminhando, já quebrou sigilo de muita gente, tem muita gente presa e a esta altura há uma pressão muito grande da sociedade no sentido de que essas coisas todas se esclareçam. Você só vai separar o joio do trigo se concluir a investigação e esclarecer qualquer fato, do menor ao maior. Preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no estado do Mato Grosso. O programa EcoSenado, que estreia neste final de semana, traz o senador José Medeiros fazendo uma análise dos temas ligados ao meio ambiente no seu estado. O senador José Medeiros chamou a atenção para a importância da preservação do bioma Pantanal, dono de uma das mais ricas biodiversidades do planeta e situado em grande parte no estado do Mato Grosso. Nós temos um dos maiores tesouros da terra, eu diria. O Pantanal Mato Grosso é de uma beleza extraordinária. A fauna é uma coisa maravilhosa. Você chega ali, rebanhos de garças, às vezes pintam as árvores. Capivaras, jacarés, onças, enfim. Nós podemos comparar com a África até, em termos de fauna. Agora, nós estamos correndo também um risco. Por quê? Dos quase 50 municípios da Bacia do Pantanal, todos eles jogam escultos, dejetos in natura dentro dos rios que compõem a Bacia do Pantanal. José Medeiros destacou também os avanços na preservação da Chapada dos Guimarães, berço das águas do Pantanal e parte integrante da região considerada hoje reserva da biosfera pelo Unesco. A Chapada dos Guimarães, talvez por ser um dos, vamos dizer assim, dos cartões postais mais famosos do estado de Mato Grosso, tem tido sim uma certa preservação. Óbvio que a gente tem que continuar se preocupando com o Parque Nacional da Chapada, mas a gente tem visto que ele tem sido, de certa forma, preservado. Existem aí algumas dificuldades ainda, mas a gente vê essa preocupação. E essa luta que assim seja, porque nós temos belezas aqui mesmo, como vocês puderam ver, nós temos paredões, nós temos uma biodiversidade muito grande ali. E sem falar no clima, que em determinadas épocas do ano você... é um contraste total, porque Cuiabá é extremamente quente, de repente você sobe a Chapada e em determinada época do ano você pensa que está em Campos do Jordão. O programa Eco-Senado de Julho faz ainda um passeio pela cultura e pelo habitat dos índios craôs, percorrendo uma nova trilha aberta no Jardim Botânico de Brasília, para homenagear os povos indígenas do Brasil Central. Nós estamos aqui no portal de entrada da trilha indígena craôs, é uma trilha que foi concebida por um consultor índio dessa tribo craôs, no Tocantins, e que ficou uma semana aqui com a gente, explicando a cultura, os costumes dos índios craôs, de modo que a gente pudesse retratar esses costumes nessa trilha, para que a comunidade de visitantes do Jardim Botânico pudesse conhecer um pouco da cultura indígena das comunidades tradicionais do Cerrado. A trilha ainda não está acabada e ela vai estar sempre em construção com as diversas etnias habitantes do Cerrado e do Brasil Central. O programa EcoSenado vai ao ar no sábado, às oito da noite, e no domingo, às oito e meia da manhã e às quatro horas da tarde. Diminuir a burocracia nas pesquisas com seres humanos e reduzir o tempo para que novos medicamentos cheguem ao mercado. Tornar o Brasil um país atraente para as pesquisas, mas sem colocar em risco a saúde dos pacientes. São os principais objetivos de um projeto em análise no Senado. A proposta muda pontos importantes no atual sistema de regulação ética do país. Veja na última reportagem da série especial para o Senado Agora, com a repórter Renata de Paula. Os testes pré-clínicos são feitos em animais. Só na fase um da pesquisa é que o medicamento será testado pela primeira vez em seres humanos, geralmente um indivíduo saudável. Participam dessa etapa entre 20 e 100 pessoas. Na segunda fase, os experimentos já são em quem tem a doença. Os grupos são maiores, de 100 a 300 pessoas. Na fase 3, o estudo pode ser feito em vários países do mundo, com um número ainda maior de participantes, 5 a 10 mil. Alguns pacientes podem receber a nova droga, outros placebo, uma substância sem efeito para a saúde. Existem pesquisas feitas em todos os continentes, simultaneamente envolvendo até 600 centros de estudo. E depois que o medicamento passou a ser comercializado, vem a fase 4. Caso se descubra que um remédio pode ser danoso ao ser humano, ele pode ser retirado do mercado e até ter seu uso proibido definitivamente. O projeto em análise no Senado tem pontos polêmicos. A maioria dos estudos clínicos feitos no Brasil é da fase 3. Quem participa desses estudos e é beneficiado pela nova droga, tem o direito de continuar recebendo o medicamento depois que a pesquisa termina. Uma mudança aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia determina que os laboratórios patrocinadores de pesquisas não precisam mais fornecer ao paciente os medicamentos que passarem a ser comercializados. Quando for colocado no mercado, o AI pode ser fornecido pelo SUS diretamente, enfim, não é preciso que a empresa continue bancando. Para nós da Interfarma, não faz muito sentido você ter uma pesquisa que durou muitos anos, chegando no final dessa pesquisa, você tem a obrigação de fornecer o medicamento para o resto da vida do paciente. O coordenador da Especialização em Bioética da Universidade de Brasília é contra. Quando termina a pesquisa e o medicamento foi considerado positivo, ele é útil, o paciente tem o direito de continuar tomando o medicamento por conta do patrocinador. Senão o paciente vira objeto e o sujeito passa a ser o medicamento. Mas na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto pode ser alterado novamente. O relator, senador Otto Alencar, pretende manter o direito dos pacientes à medicação dois anos após a comercialização. Acho que esse prazo de dois anos seria razoável. Tive duas oportunidades de acompanhar pacientes em caso de experimental, de técnicas, uma técnica cirúrgica, uma técnica por uso de medicamentos. E esses pacientes eu acompanhei por mais de dois anos até, para perceber os efeitos colaterais que possam surgir depois da aplicação do medicamento e o uso do medicamento por um prazo maior. Se a gente limita esse prazo em dois anos e não coloca a garantia de ter o direito a receber o medicamento até que ele seja incorporado ao SUS, isso vai gerar necessariamente um aumento da judicialização e um aumento de necessidade e demanda judiciais nessas questões. Quer dizer, portanto, essa solução é melhor do que a original, mas ainda não é satisfatória porque coloca ainda os participantes de pesquisa numa situação muito difícil. Outro ponto controverso é o controle social das pesquisas. Atualmente, os pacientes de estudos clínicos participam dos comitês de ética presentes em todas as instituições que se dedicam à pesquisa. O projeto, no entanto, pode mudar as regras para a participação dos usuários. Ele mantém a participação dos usuários, mas exige que o usuário seja da instituição que o comitê de ética é vinculado. Qual é o problema? Os usuários não se organizam, as associações de patologia não se organizam por instituição, se organizam por doença. Então, frequentemente, você vai ter uma enorme dificuldade para encontrar alguém que seja daquela instituição. Sem dúvida nenhuma, a importância é gigantesca na participação da sociedade. Mas não se pode discutir, se você pretende ter um sistema Celery que possa efetivamente fazer com que o Brasil ande nesse segmento, nesse setor, é que não se pense apenas na questão pura e simplesmente do tal de participação da sociedade de uma forma centralizadora e com uma visão mínima. O projeto original previa a extinção da Conep. Um dos motivos seria a demora na análise dos projetos de pesquisa. Esse ponto também foi alterado na Comissão de Ciência e Tecnologia. A Conep teria funções diferentes às atuais e seria subordinada à Anvisa. Você diminui uma instância de burocracia que, muitas vezes, simplesmente carimbava uma coisa que vinha de baixo. Às vezes, como o carimbo, às vezes, demorava muito, e é bem verdade que a Conep tem reduzido esse tempo, mas, de qualquer maneira, é algo inútil. Nós temos trabalhado com prazos muito menores do que eles e, geralmente, os projetos são aprovados na Conep bem antes da Anvisa. Se recebemos uma nova atribuição, claro que aí nós vamos precisar de um reforço para poder dar conta dela com a seriedade e com a rapidez que a sociedade precisa. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado. A sessão é reservada a discursos dos senadores e será transmitida ao vivo pela TV Senado. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Então, vamos lá.